Oi gente maravilhosa! E hoje a gente vem trazendo pra vocês um passo a passo muito top Que é da memorização capilar Fashion Gold Num cabelo loiro, sim, loiro descolorido Vocês acham que vai dar certo? Vocês acham que vai amarelar? Que vai ficar bom? Bora acompanhar juntos aí até o final Olha só o antes do cabelo dela O cabelo dela tá bem saudável e é bem bonito Só que ela não gosta dessas ondulações Então a gente vai fazer a progressiva Fashion Gold, né? Que é uma memorização capilar Pra tirar essas ondas aí completamente Ela começou a ir lavando muito bem os cabelos Lavou com o shampoo prolongador de liso Duas vezes muito bem aí a raiz E depois a gente foi desembaraçar O cabelo dela por ter luzes fica bem embaraçado Então eu vim com muita paciência pra desembaraçar todo E o shampoo que a gente usa também ajuda a não embaraçar tanto o cabelo Sequei 80% os fios dela E separei as mechinhas E vou mostrar pra vocês aqui a memorização capilar Na embalagem nova Olha só que linda, gente Tem essa versão de 500g e também a versão de 300g, tá bom? Ó, vem esse lacre que é tão bem lacrado que até é difícil de tirar Eu tirei com uma faquinha Pra acontecer de não vazar de jeito nenhum Aí como vocês estão vendo Tô aplicando pelo cabelo dela Mantendo a distância de meio centímetro da raiz Vou pegando mechas finas Aplicando com o pincel Espalhando com o pente ou escova Pode ser qualquer um Eu gosto de espalhar pra certificar de que o produto pega em todos os fios bem direitinho Não precisa aplicar muito produto Mas tem certificar de que passou em todos os fios e espalhar muito bem Dessa vez eu usei luvas porque eu tinha usado a Fashion Gold há pouco tempo em outro cabelo Então minha mão começou a ficar um pouco seca Mas geralmente eu aplico sem luva mesmo Ela não vai causar machucado na mão Não vai agredir Mas se sua mão for sensível é bom usar aí uma luvinha I wanna get to your clothes Gotta get it right now I wanna push all the limits with you right now So watch your feelings The city screaming We're not coming home tonight We're living quick in the world Gotta get it right now People talk and tell what you wanna hear now But they all disappear They will let you down so Aplicamos o produto por todo o cabelo dela Bem direitinho E eu coloquei um plástico filme pra abafar bem E vim também com uma touquinha no cabelo dela Deixamos agir por uma hora E viemos enxaguando muito bem o produto Tem que enxaguar 100% Não precisa deixar nem um pouquinho de produto Porque o tempo de ação de uma hora É o suficiente pra pegar em todos os fios E depois a gente enxagua muito bem Até a água sair transparente Quando a água sair transparente Enxagua mais uma vez pra certificar, viu? Olha só como o cabelo dela já tá bem mais fácil Muito, muito, muito mais fácil de desembaraçar Porque a Fashion Gold Ela contém ativos hidratantes Ou seja, ela é uma química leve Aliás, pela Anvisa Ela nem é considerada química Porque ela é muito leve Ela é 100% orgânica Inclusive não tem contraindicações Pra crianças, lactantes e gestantes Então como eu disse Ela tem ativos hidratantes na composição Assim fazendo com que o cabelo dela Ficou bem mais fácil de desembaraçar Vim aplicando protetor térmico Esse é o único que eu indico Porque eu sei que não vai alterar o resultado final Da Fashion Gold E aí viemos secando o cabelo dela Agora 100% Pra gente começar a fazer a chapinha Fui secando e já fazendo escova Com esse próprio secador aí Que tem um pente na ponta Eu amo esse secador Vocês me pedem muito Me perguntam muito onde que eu comprei E eu ganhei ele Eu tinha 15 anos Hoje eu tô com quase 25 Então eu tenho ele há praticamente 10 anos Já vai fazer 10 anos esse ano Então a gente não acha mais ele Sabe, pra vender Aí vim fazendo agora a chapinha Esse é o passo mais importante É muito, muito importante Fazer em todos os fios Certificar que fez bem certinho Em mechas finas, tá bom? Aí ó Eu fiz a primeira mecha da chapinha E mostrei pra ela Se tava amarelando ou não Ela viu O cabelo tava normal Então vamos continuar com a chapinha E aguardem, gente Aguardem o resultado final Que eu fiquei simplesmente chocada Eu fiz aí de 10 a 15 vezes Em cada mecha A Fashion Gold pede pra gente aplicar De 200 a 230 graus Celsius Caso contrário Ela só vai abaixar o volume E não vai alisar Se esse for o intuito Você pode usar assim, tá bom? Se o seu cabelo for mais cacheado Ou mais crespo Você pode passar de 20 a 25 vezes Em cada mecha bem fininha Que aí vai pegar direitinho E seu cabelo vai ficar bem lisinho Caso acontecer de ficar alguma onda Não pegar 100% em alguma mecha Você pode reaplicar ela Depois de 72 horas O resultado é muito maravilhoso E Nara O que é memorização capilar Que você falou no começo do vídeo? Memorização capilar, gente É que vai causar um efeito memória no fio Ou seja Ela não vai deixar esse efeito definitivo Vai ficar de 2 a 3 meses E o cabelo volta 100% ao natural Sim, não precisa ter medo Que não vai ficar só As suas pontas lisas Igual com formol Até porque ela não tem formol Não agride os fios Não tem o poder de afinar os seus fios De estragar o seu cabelo Então seu cabelo volta 100% ao normal Sem ter que passar por transição capilar Olha só Esse é o resultado apenas com a chapinha Mas olha só esse brilho Loiro é um cabelo difícil de mostrar o brilho Mas tá brilhando demais Socorro Mas então Esse não é o resultado final A gente foi lavar os cabelos dela Pra gente ver como que ia secar Ravamos com esse kit também da Fashion Gold Que tá aí na descrição Se você quiser comprar junto Vale muito a pena, tá? Pelo valor e pela quantidade de produto Secamos o cabelo dela apenas com o secador No jato morno aí por cima Como vocês viram antes O cabelo dela tinha muita onda Então apenas secar com o secador Não ia fazer com que o cabelo ficasse lisinho Desse jeito que vocês vão ver agora E sim, esse resultado é já com o cabelo finalizado Lavado e seco Eu fiquei muito surpresa Confesso pra vocês Porque não amarelou nadinha o cabelo dela Não oxidou nada da cor Então isso só prova O que a Fashion Gold promete Que é ser compatível com todas as químicas Inclusive com luzes Que é uma química bem forte Ela tinha retocado as luzes Há um mês atrás mais ou menos E a gente aplicou a Fashion Gold E não deu alteração nenhuma Na descrição tem tudo certinho Pra quem quiser adquirir, tá? Os links já estão Incluso desconto E o seu produto vem diretamente da fábrica Qualquer dúvida Deixa aí nos comentários Um beijo doce Tchau E aí 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 Muito obrigado Pelo assistir até aqui Continua assistindo Esse também E aí E aí E aí E aí